Eu quero que meu filho continue na atividade e para que ele continue na atividade é necessário que a produção seja cheia sempre, a lavoura bem conduzida, erosão bem cuidada, para que o filho dele também, que é o meu objetivo, continue também aqui na atividade. Então aqui, durante a condução da lavoura durante o ano, esse meio aqui a gente deixa com o mato que chega em uma altura assim. O mato é para evitar a erosão. Você pode ver que não tem nenhum vestígio de erosão, agora está limpo, porque a gente vai colher o café. Então, durante a condução a gente deixa a linha do pé de café limpa para poder fazer a adubação, mas o meio da rua a gente deixa o mato chegar nessa altura aqui. Aqui no carreador que sempre dá uma água, corre um pouco d'água, a gente procura fazer contenção de água no carreador, porque no carreador sempre a água bate e vai correr um pouquinho. Então, a gente faz as contenção. É importante para que a gente tenha essa produção que a gente está tendo aí. É uma produção diferenciada, é uma produção excelente, é uma produção comparada com Minas Gerais, que hoje é referência em café e aqui a gente está conseguindo produzir a nível de Minas Gerais, que eu acredito que essa lavoura aqui, ela atinge 60 saca limpa por hectare. Então, a curva de nível é importante. Você está vendo que a curva de nível dá para perceber onde ela está localizada, mas mesmo essa curva de nível e o café plantado, o café plantado em linha, em nível, se não houver aqui no meio, né, mato, na época da chuva, que a chuva mais forte é a de setembro até fevereiro, se não houver uma condução com mato, para que essa água não bata diretamente no solo, vai dar problema de erosão, sim. Então, mas com a condução que a gente está fazendo, a gente está eliminando a erosão através do mato. Música Música